No episódio anterior, conhecemos uma vinícola e uma cervejaria no Vale dos Vinhedos, onde a indústria vitivinícola se estabeleceu no país e segue forte e estruturada com vinhos de qualidade comparável aos rótulos internacionais. Hoje, seguiremos nossa jornada procurando os melhores destinos do segmento no estado de São Paulo. Duas vinícolas nos esperam, cheias de beleza e produtos de qualidade pra gente acabar de uma vez por toda com qualquer tipo de preconceito com o mercado nacional. E a minha sugestão pra você aproveitar esse roteiro ao máximo e conhecer essas duas vinícolas próximas a São Paulo é voar até o aeroporto internacional de Viracopos, que fica num ponto estratégico entre os dois destinos. Depois disso, carro alugado. Eu tô pronta pra cair na estrada. Bom, a gente vai conhecer então alguns vinhos das nossas linhas. Vamos começar pelo Vale da Pedra. Nós temos o tinto e o branco. Então eu vou servir pra você o branco, que ele é feito basicamente com sovinho en blanc, que é a nossa principal uva entre as brancas. Posso? Pode provar, por favor. Saúde à distância. Saúde. Obrigada por me explicar tanto sobre vinhos. Um prazer. Hum! Que delícia. Aí já faz as anotações. Depois eu revelo. E como bebida e direção não combinam, e pra você aproveitar ainda mais essa rota, faça como eu e viaja acompanhado naquele famoso revezamento, quando um bebe, o outro dirige. No meu caso, meu diretor de fotografia assumiu a direção e assim seguimos todos felizes e seguros. Pouco mais de uma hora dirigindo e mais ou menos 70 quilômetros separam a cidade mais populosa do Brasil, da Quinta do Olivardo, que além de produzir vinhos de alta qualidade, oferece pratos típicos da culinária portuguesa e uma experiência completa pra você vivenciar. O que nós estamos revivendo aqui? A história do vinho dos mortos. Os portugueses enterraram o que havia de mais precioso, que eram suas garrafas de vinho. Foram desenterrar suas garrafas de vinho. Eles foram surpreendidos por um vinho ainda melhor, devido a uma temperatura constante e sob escuridão. Apaixonado por essa história, passo a enterrar uma parte da minha própria produção. E depois de seis meses, passo eu a desenterrar. Vinho dos mortos que alegra os vivos. Ah, e como, gente? Vinho dos mortos que alegra os vivos. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero essa alegria. Já começa a aparecer, olha aí. Vinho que estão aqui por mais de seis meses. Não é um simples vinho, é uma história engarrafada. Aqui na quinta você pode vir passar o dia, almoçar, experimentar todas as experiências que a gente mostrou para vocês. Ou ainda ter uma vivência mais profunda e fazer como eu, que vou me hospedar na pousada e vir aqui e curtir esse lugar com calma. Mas o que você não pode perder é esse piquenique ao pôr do sol. É só comprar os produtos no armazém e se deliciar com esse visual maravilhoso dos vinhedos, do vale, apreciando um belo vinho. No próximo episódio a gente segue os caminhos que nos levam a essa bebida milenar que nas últimas décadas ganhou muito espaço e credibilidade no cenário nacional. E o destino é o Nordeste, estado conhecido mundialmente por suas praias e belezas naturais, mas que vem surpreendendo na produção dos vinhos, unindo tecnologia a condições climáticas favoráveis.